É notícia em dois minutos. Repasses do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, permitiram que a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia distribua kits de alimentos a estudantes da rede pública de ensino. A entrega começou nesta semana e é referente aos meses de maio e junho. Os kits vão beneficiar os 108 mil alunos da rede municipal. Mesmo com a pandemia, os repasses não cessaram. Segundo o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, apenas este ano foram transferidos R$ 1,8 bilhão para a alimentação de estudantes das redes públicas de todo o país. Cerca de 31 milhões de benefícios do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, serão depositados neste mês com a primeira parcela do 13º salário, o equivalente a quase R$ 26 bilhões. Para quem recebe um salário mínimo, a antecipação será acreditada, junto com os benefícios de maio, a partir do próximo dia 25 até 8 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional, terão os pagamentos creditados entre 1º e 8 de maio. Considerando os R$ 36 milhões de benefícios do INSS, inclusive os assistenciais e as antecipações, a folha de pagamento de maio injetará na economia quase R$ 77 bilhões. A doação de imóveis para garantir a operação e segurança de cinco barragens localizadas em Santa Catarina foi autorizada pelo Governo Federal por meio da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia. O patrimônio transferido ao Estado tem valor estimado em R$ 900 milhões. Outra doação autorizada foi a de um ativo da União para garantir o funcionamento do Centro de Convenções de Petrolina em Pernambuco. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.